Seja bem-vindo a mais um vídeo com a gente, o casal 24x7 aqui assinado. E aqui é Betão, contigo. É, mozão, tamo aí nessa pegada de viagem. É isso aí. E tamo aqui pra mostrar esse local que a gente parou pra vocês. Mas antes disso, você vai rodar aí, ó, roda mais um pouquinho. Lembra aí? Não fica tonto, hein? Uhul! Então roda a vinheta. Chegamos, chegamos, chegamos. Cansados. Maredos se instalando. Esse aqui, esse Brutus é bruto. O que que tá pegando aí, mozão? Bom, gente, o seguinte. Lá em Teresí, quando nós chegamos lá, eu cometi um huge mistake há sete anos que a gente trabalha com isso. Cada dia uma novidade nova. A gente viaja muito. Uma coisa muito importante, quando você chegar em qualquer parking ou RV, resort, antes de você conectar só a mangueira de água no seu RV ou filtro, você checa. Você abre a torneira lá fora, deixa cair água por menos por uns 10, 15 segundos e vê se tem mau cheiro. O que aconteceu? Eu conectei lá, ligamos. Quando abrimos a torneira, um cheiro de esgoto, um cheiro podre. O que acontece? Nesse local, é poço. Então, a água tá sentada lá por muito tempo. A água fica no cano. Quando você abre, a água pode. A água tá sentada lá, porque lá tava muito frio. Então, o que acontece? Eu tive que abrir todas as torneiras do nosso trailer, deixar a água descer por mais ou menos assim uns 20 minutos. Tive que trocar toda a água do Hora Heater. Mesmo assim, ainda ficou com mau cheiro, aí conseguimos limpar. Na hora que a gente começou a limpar, chegamos nesse parque hoje aqui. Vamos conectar aqui em Nebraska. O que acontece? Não tá saindo água. O que acontece? Toda a entrada do trailer tem uma telinha, um filtro, pra não impedir que aconteça que entre impureza pra lama, pra dentro da lama, o mato, o que seja. Tava sujo. Sujou, tiramos, limpamos. Só que a torneira da pia tá saindo pouca água. Então, eu vou ver se tem outra telinha aqui agora, aqui embaixo. Eu vou tirar, tá? Olha aqui, mostra aqui. Tá vendo aí as conexões? Normalmente, nessas conexões, tem uma telinha. Se tiver telinha, ótimo. Se não, a torneira já era. Ela tem que entupir por dentro, não tem como fazer nada. É lixo. O marido tá falando que a culpa é minha, hein? Olha só, gente. Tá vendo essa madeira aqui? Ela tá torta. Tá vendo aqui, ó? Ela sobe, ó. Ela sobe. Sobe. Aspia, ó. Cortou tudo aqui. O que acontece? Olha ali em cima, ali. Olha lá o tanto de peso que a dona Maria colocou. Né? Olha a culpa é dela, ó. Pessoal, é o seguinte. Eles constroem isso aqui. Muito fraco, né? E muito fraco. O que eu vou fazer? Eu vou levantar, vou botar dois afoitos por trás dela, por baixo, com madeira. Não tem como mais cair. Ela vai ficar presa. E foi. Tá bom? E foi muitos paculejos também. Tá bom? Viagem, muitas... As pontes, as coisas das pontes. Muito barulhento, muito buraco. É, moça. Para de falar que é ela. E tamo aí. Tamo aqui arrumando as bagunças. Serviço do Betão não é moleza não, gente. Ele é profissionalíssimo. O que que você fez? Você colocou um calço aí de baixo? Botei dois pedaços de madeira grossa. Chama dois por quatro. Agora? Firmado, vou parafusar ela aqui. Agora eu posso botar peso mesmo. Pode botar peso. Pode botar tudo de ali. Pode sentar aí. Pode sentar também. É, marido, bom. Agora, revoltada. Então fechou, Bê. Obrigada. Você é demais. O que é que está rolando aí, paixão? E o frio? E o frio? No dia do seu aniversário, você cozinha para você mesmo. É, né? Mas e o que a esposa está fazendo? Não conta, não? Não conta. O que a esposa está fazendo? Está friozinho, cara. Falhei, você disse que não. Fia está quente. Rapaz, está friozinho. Está começando a esfriar, gente. Ui, ui, ui. Delícia. Champanhe do Brasil. Olha, olha, olha. Champanhe, champanhe, champanhe. Champanhe do Brasil. É, né? Olha, aqui fala a verdade mesmo. Aqui não esconde não, olha. Aqui, olha. Five nine. O ano que vem é sessentão, hein? Eu estou casada com um homem. Com coroa. Vem a tua avó. Coroa. Maduro. Está bom, está bom. Mas estou muito feliz. Está tudo na beça. Olha, vamos mostrar os papás? Primeiramente, uma maionese feita com muito amor e muito carinho da minha esposa. Um arroz, que eu vou te falar, fica a desejar. E aquela picanha macia. E o arroz fica a desejar? Fica a desejar de delicioso aqui. Não, então fica muito gostoso. Fica gostoso para as éguas. Pronto? Ah, então está bom. Aleluia. Vamos agradecer, então? Ora aí por mim hoje, meu amor. Por favor. Senhor, eu quero te louvar, Deus, por esse dia. Pelo privilégio, Deus, de estar aqui ao lado do meu esposo. Mais um ano de vida dele. Que o seu oposto, Deus, está derramando o melhor sobre a vida dele. Saúde, Deus. E vida em abundância, Senhor. Obrigada pela provisão, Senhor, na nossa casa. E eu quero declarar, Deus, que o melhor ainda está por vir sobre a nossa casa, Senhor. E sobre a vida do meu esposo, Senhor. Amém, Jesus. Te louvo e te agradeço por todos os bem feitos, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. No nome de Jesus, abençoe esse alimento. E que nunca venha a faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Amém. Os pratinhos do aniversariante estão bonitos, gente, mais... Educado, educado eu sou. Nossa, amor. Educado. Estou até estranhando. Educado eu sou. Tá bom? Ficou bom? Uma delícia, amonésio. Vamos provar com isso. Então está uma delícia. Aqui, aqui. Vamos que vamos. Aqui não é feijão, não, mas o trem aqui é gostoso. Então vamos. Happy birthday. To me, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to you. Eu falo pra vocês, preciso de mais gente. Parabéns pra vocês, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah, tipo, Betão, 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 Betão. Pode apagar, faz um pedido. Quem será? Não pode, não pode, não pode. Não, faz, pode. Pode, pode. Vamos casar com a senhora. Pronto. Aleluia. Aleluia. Pedido do dia. Pera aí. Já está feito. Então apaga a sua velhinha. Minha wish come true. Uhul. Delícia. O que sobrou pra mim, amor? E o primeiro pedaço do bolo vai pra quem? Vocês lembram quando você era criança, o primeiro pedaço do bolo ia pra quem? Você mais amava. Pra especial. A mais especial era a mãe. Você lembra? Aqui, minha mãe não tá aqui. A mais especial, minha esposa. Olha, olha, gente. Olha o que que é isso, meu Deus. Olha, olha, olha. Só olha, só e come, cara. Dá licença. Pera aí, segura aí, segura aí. Estamos aqui tentando resolver uma situação. Qual situação, meu amor? Nós estamos com vazamentos. Nós colocamos um compressor pra encher o airbags do carro. E ele tá vazando um pouco. Ele deu um erro. Como a gente tá viajando, eu não tô sem tempo de ficar vendo. Procurar. Só que eu tenho emergência. Então eu vou encher ele com o compressor, eu encho as bags e tenho um vazamento pequenininho. E eu tô sem tempo. Então quando chegar nessa, na nossa parada principal, eu vou arrumar isso. Aí no momento em que eu vou usar o compressor pra encher as bags. O airbags queria, quando a gente vai dirigindo, tá fazendo a nossa viagem ser mais tranquila. É, mais macia, né, amor? Batendo tão forte. E esse compressor aqui, nós compramos ele, que é algo de primeira necessidade pra quem tem uma vida de trailer. Nós compramos lá na Carbo Frey. Vamos ver a eficiência dele. E pra você que acabou de chegar no nosso canal, aqui é assim, é tutorial, é arrumação, marido trabalhando, não é não, baby? E a gente já, a vida vai seguindo, marido concentrado, nem falou que tá certo. E aí é essa aí, aí tá todo concentrado. Tentando a gente ajeitar pra seguir viagem, acabar de chegar no destino. Ó, aí sim, sentir firmeza. Vamos ver se vai dar razão. Valeu a pena, meu amor? Muito, 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 muito. Tá feliz? Principalmente porque ele segura o tanque, ele vai me guardar ar. Se eu tiver nesse bot lá, vai ser usado ao vivo e a cores. Tem alergia. Cortamos. E é isso aí. Dia de celebração, dia de aniversário. Já estamos instalados, vamos dar uns rolés e vamos compartilhar tudo com vocês. Mas... Onde que nós estamos, hein? Fala pra eles, fala. Nós estamos em Nebraska. Nebraska, uma cidade que se chama North Plater. Muito doida aqui, cara. Exato. E, meu amor, aquele convidinho que você gosta de fazer. Qual que é, meu amor? Não lembro, eu estou careca. Aquele, 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 aquele. Fala, fala, fala. Vai, fala você, vai. Você que não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte da nossa história. Dos nossos tutoriais, das nossas aventuras. Não esquecendo de deixar o seu comentário. Você tá com o dedinho lá no sinalzinho. Ó. Ó, hoje eu tô educado. Hoje é mais importante. Uhul. Então, parabéns pra você, meu amor. Que você merece. Senta o dedo. Fala pra tua sorte que hoje é meu aniversário. Vamos nessa, menina. 59 anos de vida. Uhul. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.